Aqui estão elas, as belas e imponentes pérolas de novo coroadas campeãs africanas e banhadas de ouro pela conquista do 14º título conquistado no último campeonato africano, cuja 24ª edição aconteceu nos Camarões. Depois de aterrarem e desembarcarem no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, vindas de uma escala técnica em Addis Abeba, a comitiva percorreu em passeata num trio elétrico algumas artérias de Luanda, onde foram brindadas com um banho de carinho dos citatinos que acenavam, aplaudiam e se orgulhavam pela mais recente conquista, enquanto elas correspondiam dançando e mostravam o troféu que definitivamente ficará na Galeria de Angola. No Memorial, Dr. António Agostinho Neto decorreu a cerimónia final. José Amaral Júnior Maninho expressou a sua felicidade pela conquista do 14º título e avançou que a próxima etapa são os Jogos Olímpicos de Tóquio. E com o sentimento de dever cumprido, a proeza hora celebrada foi possível graças a um conjunto de pressupostos que nos levaram a estar aqui para comemorar o 14º título nesta classe. É isto o que fizemos e é isto o que vamos fazer, para continuar a orgulhar a pátria e os seus filhos. Bem-aja o handebol nacional, bem-aja o desporto nacional, bem-aja Angola. Enquanto isso, na sua intervenção, Ana Paula de Sacramento Neto, ministra da Juventude e Desporto, também ela, antiga praticante e campeã africana, expressou o sentimento de agradecimento e reconhecimento de todos. Estamos aqui para dar as boas-vindas às nossas pérolas e à nossa equipa técnica, em princípio a toda a missão desportiva. Esta é uma homenagem singela, mas que para nós, de grande significado. Numa cerimónia singela, mas significante, as nossas pérolas tiveram de perto o carinho da ministra do Estado para a área social, Carolina Serqueira, em representação do Presidente da República, João Manuel Lourenço, entidade que agradeceu por mais esta brilhante conquista que honra o nosso país. Essa vitória demonstra que, além de talento, as nossas campeãs têm perseverança, disciplina, dedicação e são umas verdadeiras guerreiras. Nós, governo da República de Angola e os angolanos em geral, vamos estar sempre do vosso lado nos bons e nos maus momentos. Acreditem, Angola toda estava convosco enquanto jogavam, pois sabíamos que não jogavam só por vocês. Jogavam em nome da nossa bandeira, em nome da nossa terra, em nome das gerações de hoje e das gerações do futuro. Em nome do grupo, a capitã e MVP da competição, Isabel Guialo, agradeceu o apoio institucional e do povo angolano. Esse objetivo só foi alcançado devido ao múltiplo apoio vindos de diversos setores do nosso país. Nós, atletas, estamos muito gratos pelas manifestações de apoio e de carinho recebidas durante e após a conquista do título. No final da cerimónia, as pérolas foram brindadas com a presença do músico Matias da Mago. Angola terminou invicta a 22ª edição do Campeonato Africano das Nações. Vencendo na final a arfitriã Camarões por 25-15. Há 8 anos que somos TV Belas. Feita com amor para a sua casa.